e fala galerinha chegamos aí com mais um episódio então da nossa série do desafio do náufrago tá ela que ficou ainda pescando como assistiu no último episódio mas os peixes aqui tá difícil e não voltar para nossa casinha aqui voltar para nossa casinha porque me falaram para me esperar lá nos comentários do vídeo que vai aparecer minha hora de trabalho a gente vai voltar para lá agora o macaco tá com ela aqui mas eu tenho um amiguinho a família cavaleiro adotamos o macaco quase que obrigado e aí e vamos passar para que eu pescar para o patrinho tem varinha aqui vamos ver vamos cortar e o padre tem outra varinha também vamos aproveitar e dar aquela cortadinha na varinha e até aparecer a hora de nós trabalhar né e a sua jogada continua aqui será que a gente vai poder sair de barco depois oh meu deus acho que era isso e é isso vamos ver vamos acompanhar ela acho que nas necessidades dela tá tudo ok isso tá precisando só de energia acho que descansar um pouco uma boa noite de sono é difícil conseguir aqui mais um abrigo ah tá acho que ela tem alguma coisa aqui deixa eu ver se ela tem alguma coisa que ela pode usar aqui ó ó tem isso daqui que ela pode tirar uma sony kit vamos por aqui assim para não trabalhar a fogueira dela beleza pronto voltamos lá nela e vamos acompanhar lá onde ela vai agora e é uma carta para olhar aqui já tem um derivado da família dela ó meu deus que loucura e eu passei o graveto ali sem querer cabeça no graveto e aqui atrás ó aqui atrás não sei como é que eu vou chegar lá e aqui aqui ó usar 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 a táxi para fazer a moita não é que inteligente e deveu susto eu levei um susto ó ó meu deus vai tá isso e macaco ficou aqui atrás ali do safado e onde ela vai agora volta lá acredito tá tá precisando do que e dá uma nadinha não vai apesar da cansada acho que eu vou mandar ela fazer o que é dormir um pouco ali na caminha dela e ela ficar excelentemente boa porque ela tá com energia muito baixo e vamos dar aquela companhia de anel opa ai meu deus e isso opa pintou um desejo para ela aqui o olho é o a táxi para trabalhar a mulher e cadê o o buckle dar emprego cadê ela perdemos ela de vento e amiga para em tudo Oi gente a mulher sumiu e isso deu ruim e onde é que ela foi o trabalho ela foi e não foi junto a que legal e então aqui com o macaco está dormindo aqui bela e formoso ela está no trabalho nós ficamos o que olhando para as paredes ah não quero ficar de trabalho gente eu pensei que acompanhava ela Ezebel e seu rival Bob Margrito estão inaugurando a Maratona Desconhecido da Ilha da Felicidade mas Bob também competiu na cola de Ezebel fazer fazer paradinha nos arbustos vai custar um tempo Ezebel vai prender a respiração no esforço e continuar sim jogou jogando com cautela Ezebel ganha um ponto de habilidade na culinária Poxa gente não podia trabalhar com ela Saca mouse Opa Escolhido um emprego para coletar Começar na carreira Pronto Marca aqui já tem um trabalho também Opa que deu aqui que deu aqui Opa pera 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 Achar material para amarrar Deve haver algo na ilha para que sirva para amarrar a base da jogada é melhor olhar ao redor Para achar cordas clique no botão da selva e escolha no lote asas quebradas Ah então vai dizer que não tá aqui na ilha tá na outra ilha agora vamos aqui asa quebrada não 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 E pra asa quebrada lá você vai achar corda nas asas será que é lá no lote de lá E aí eu vou ter uma rajangada vai poder um picar mula para outros lugares aí que loucura o que é loucura aí chegamos pesquisar nos destroços ela tá meio cansada a gente é meu Deus Vasculhar nos destroços Vasculhar nos destroços Vasculhar nos destroços Aqui não sei se dá aí Opa aqui tem mais destroços Onde deu para nós vasculhar a gente vai vasculhar Aqui Vamos lá Por enquanto não encontro nada continua vasculhando vamos observar Uma pedra preciosa Uma pedra preciosa Cara deve ser que você continue procurando Aqui já deu Coloque o olho no totem então voltar para casa E aí Eu acho que ela está com problema de gases Só acho Ai ai Elas vão dormir mas antes dela dormir ela vai fazer o que? Cadê o totem? é E aí Colocar o olho Oh Olha lá acredito! Corre para essa casa do Or fuel Eita Ele está dormindo She disson Calma ela está por aí depois a gente libera ela gente Ai, me sinto tão... O que é que é? Tanto dói. Ai, meu Deus. Achar uma cura. Procure na selva e ache a cura. Comece a procurar pelo lote de asas quebradas. Ai, vou telapar asas quebradas de novo. Ai, espero que a gente ache uma cura, senão já a pessoa coitada da nossa personagem está com uma doença que a gente não sabe o que é. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ela vai morrer. Ai, não, não morre não, mulher. Não morre. Ai, de Israel, não pode morrer. O que é esse estado que poderia mais... Explorar. Vamos lá explorar. Vai lá, querida. Vai, vai, vai. Tenho que achar um remédio pra tu. Ai, Jesus. Ai, Jesus. O que será que a gente encontrou no meio desse tronco dessa árvore que foi rachada ali? Entramos na árvore rachada. O que será que tem? Lago Sombrio. Ai, uma casa. Nossa, esse lugar é lindo. O que será que fazer? Ainda vai procurar os medicamentos. Pegar peças. Vamos ver o que temos mais aqui. Ó, tem fogueira aqui tudo. Ai, vamos mudar pra cá, gente. Será que eu posso? Não sei. Não está disponível ainda a vinhera ali. Ó, aqui já tem caixa d'água. Ah, gente. Aqui tem um kit de medicamentos. Vou usar kit de primeiros socorros. Achamos um lugar para nós morar. Será que vai dar ali? Não sabemos. Ai, que legal. Ah, mandou. O que será que vai acontecer? Não sabemos. Opa, catou várias peças aqui. Ali, vai pegar uns... Brigadex. Uns medicamentos para ficar boa. Ó, agora já não está por mim. Pelo próprio jogo mesmo. Estava tomando remédio. Ai, meu Deus. Ela morreu. Não, dormiu. Ah, estava sem dormir há horas. Ai, o que a gente vai encontrar agora? Ai, a gente ficou dela preta. Ai, acordou. Onde estou? Quem sou? O FBI não está mais doente. Aií. Seguremos. Um novo dia. Capítulo 6. Eu sonhei em voltar para casa, mas ao menos me sinto melhor. Ah, é bom saber que mais alguém esteve na ilha. Ah, cadê o negócio da mulher? Eu aposto que alguém nessa cabana Poderia que Amarração das... Nessa cabana aqui poderia usar para amarrar Ah, tá procurando coisas para amarrar Achar as cordas Pois é, tá procurando, vamos ver o que temos aqui Acender tocha Todas Isso Aqui é pra relaxar Aqui é uma tocha Ela vai relaxar porque ela desce E agora? Eu precisava de corda, é onde que eu vou achar corda? Não sei Não sei se ela relaxa ali Ah, ela sempre me chegou a cada pessoa E foi se amorgando, veio na caruda Pegar cordas Achamos cordas Opa, estamos com o bug ali do negocinho O Douglas falou que isso poderia acontecer Então quando acontecesse, isso iria fazer o que? Ir aqui nos gráficos Ir nas sombras Sombras, deixar no médio Deixa eu ver Isso sim Pronto Aplicar Aplicar, beleza Voltamos para cá Para a zoca do senão Pegamos a corda Amarrar os bambus da jangada Então vamos voltar para casa Ah, meu Deus, tá tão bom Nós tínhamos uma casinha linda Ai, eu quero morar naquela casa Será que eu posso morar naquela casa? Vou perder a casa Todas minhas coisas já me mudo para lá Vamos ver Nossa, ela tem muitos desejos Mas será que essa casa vai ser sempre na base aqui mesmo? Vamos aguardar Amarrar cordas Ótimo Vamos seguir ela aqui Ela vai amarrar cordas Mas ela tá meio gripada ainda Ih, tá ranhenta Meu Deus Aí eu não controlo Agora é a câmera mesmo dele que tá controlando Eu não consigo controlar a câmera É o jogo mesmo que tá controlando Aparecer essa filmadorazinha marrom na tela É porque é o jogo mesmo que tá mandando Vai continuar amarrando uma corda invisível ali Que a gente não vê Mas ela tem uma corda Ok Ah, já tá ficando trançada aqui Já tá ficando trançada Aham Aí, nada mal para a minha primeira jangada Sim Mas eu precisaria de mais algumas partes Para que a gente possa colocar na vela Mudar O quê? Mudar para o Lago Sombrio Se mudar para lá Como é que eu vou fazer isso? Para se mudar para o Lago Sombrio Clique no botão esquerdo do mouse No portal da selva Escolha mudar Seu náufago será automaticamente removido Para o Lago Sombrio Ah, que é a cadena assassino Daqui Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá pra que nós já temos as coisas, né? Aqui Mudar-se Ah, meu Deus Nós vamos se mudar Nós vamos ter casinha Nós vamos ter casinha Adorei Que massa, gente Muito bom Muito bom Muito bom Cada dia Essa série me deixa mais feliz Estou amando mesmo De paixão Espero que vocês gostem também Porque está sensacional Cada episódio Cada descoberta Cada coisa Meu cara Que loucura Ah, isso eu queria postar hoje Mas vou postar Estou postando um Divide por dia Então vai ter que ir só no próximo dia Se me mudamos para cá Cadê meu inventário Minhas coisas Meu baú Não é Bangalô Mas meu sonho está Uma nova recompensa da história Uh, descomprou E o que é isso aqui? Suprisa cabana Eu deveria achar tempo para Tempo e coisas para Consertar a cabana Quero deixar ela com a minha cara Dica Para mobiliar sua cabana Tudo que seu sim precisa É colocar 3 novos itens Clique no modo Esgambo E escolha 3 objetos do catálogo Se escolher apagar E vender item Você precisará colocar 3 novos itens Para repor os itens apagados Por exemplo Vender 2 itens Você deverá colocar Um total de 5 Ah, ok Então eu vou ter que ir aqui Nos escambos Como é que eu baixo agora? Boa pergunta Aqui As paredes aqui Vamos colocar uma Deve ser legal É mais a casa da ilha Ai, não, não, não Espera, volta Eu tenho como voltar? Tem que ser 3 coisas Será que eu vou ter meu dinheiro? Vai dar? Não Isso Cama nós já tem Já propor uma janelinha? Dá Colocar mais uma Não tem nada Para a gente colocar aqui na casa Poxa Aqui Aqui já tem fogueira E a lixeira Está onde? Ih, não tem um lixeiro não Vou colocar uma lixeira aqui Então Para completar Será que era isso? Era, foi isso 3 coisinhas Ótimo Conseguimos Estamos aqui Acender a fogueira Ixi Vamos Tropitanga Eu tenho a ilha Se você tem alguns amigos aqui Que me falou Nada a respeito Se eu encontrar Quem fez o Hidro Tropicano Poderia Ahn Está procurando Quem fez aquela A Paranauê lá Ai, virou a câmera aqui, gente Ai Muita coisa acontecendo Ai, meu Deus Ih, minha casa sumiu Ah, está aí Pensei que ela tinha sumido Pois é Nossa estátua Cadê nosso inventário? Cadê esse baú? Vamos colocar aqui Não dá para colocar Vamos colocar Nosso baú Aqui na casa Também Isso E daqui Não sei onde Colocar ainda Deixa eu ver Se eu consigo Virar ele Não Vou deixar Aqui perto da casa Eu tenho medo Que ele me roube Bom Eu vou deixar aqui Deixa no comentário Que vocês querem fazer com isso Tá Isso Então ele me deu a missão Agora, eu acho Deixa eu ver Aí Deu a missão Sim Aí Explorar como Explorar com o Ídolo Deixa eu ver O que é Dica Para explorar usando o ídolo Clique no Explorador do portal da selva E selecione explorar No lote santuário Beleza Essa parte a gente vai deixar Para o próximo episódio Agora a gente já tem uma casinha A gente vai fazer o que? Gerar uma soneca Porque já está noite Isso daqui dá para te arrumar? Não ainda Mas já dá para a gente tomar Dois mil Aí Ela ainda dormia A gente vai encerrando o episódio Por aqui No próximo episódio Então A gente vai continuar A saga de Jezebel Aqui na ilha do náufrago Beleza gente Muito obrigado Deixe seu like Compartilhe Deixe suas dicas E até a próxima Valeu E até a próxima